No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Fânia Barbosa e Adriana Souza. Olá, hoje é segunda-feira, onze de março de dois mil e dezenove. Hoje é o Dia Internacional das Vítimas do Terrorismo. E neste mesmo dia, em dois mil e dois, há dezessete anos, desencarnava o folclorista, escritor, músico e historiador brasileiro Barbosa Lessa. E estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. Policiais civis do Rio já podem acumular cargo de professor. Rio de Janeiro inicia recenseamento obrigatório para servidores nesta segunda-feira. Relatório mostra queda nos casos fatais por AVC entre mulheres de 30 e 60 anos no Brasil. Caixa Econômica Federal aumenta o valor de imóveis financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Russos protestam contra projetos que podem censurar a internet no país. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai solicitar verba para construção de muro na fronteira com o México no ano que vem. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Os temas interdisciplinares de noções de trânsito vão ser incluídos no currículo das unidades escolares de ensino fundamental e médio. A determinação da lei é de autoria do deputado Márcio Pacheco, do PSC, e foi sancionada pelo governador Wilson Witzel. A norma complementa uma lei já existente. O texto passa a incluir no conteúdo programático sobre educação no trânsito os primeiros socorros, prevenção de acidentes e proteção à cidadania. A antiga norma já determinava abordagem de diversos temas, como os direitos e deveres no trânsito e noções de sinalização. A operação Lei Seca, em parceria com o DETRAN, impediu que 263 motoristas que foram abordados pelos fiscais continuassem dirigindo durante as festas de carnaval. Ao todo, entre a madrugada do dia 1º de março e a última quarta-feira, 4.876 motoristas foram abordados em blitzes que aconteceram em toda a cidade. Ao longo desse período, 902 veículos foram multados, 179 rebocados e 215 carteiras de habilitações foram recolhidas. Na Marquês de Sapucaí, os técnicos fizeram 158 testes do bafômetro com os motoristas dos carros alegóricos, com o objetivo de reduzir o risco de acidentes. A Operação Lei Seca vai completar 10 anos no próximo dia 19 de março. A Comissão Parlamentar de Inquérito da LERD, que investiga as causas da crise fiscal do Estado, se reúne hoje para discutir a cobrança da dívida ativa. Este vai ser o primeiro tema a ser tratado pelo grupo. A CPI vai investigar também os benefícios fiscais concedidos para empresas que têm dívidas com o governo estadual. O presidente da comissão, deputado Luiz Paulo do PSDB, afirmou que a dívida ativa no Rio está superior a R$ 77 bilhões, mas somente R$ 20 bilhões podem ser recuperados. Para a primeira reunião, vão ser convidados os titulares das Secretarias de Fazenda e Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público Estadual. O governador do Rio, Wilson Witzel, sancionou a lei que autoriza os policiais civis a acumularem funções com o cargo de professor em instituições públicas. Para que isso aconteça, deve haver compatibilidade de horários. A lei é de autoria da deputada Marta Rocha, do PDT. A proposta reconhece a função como de caráter técnico, o que, de acordo com a Constituição Federal, permite a acumulação com um cargo público de professor. De acordo com o texto, a atividade deve ser reconhecida como técnica em razão da natureza, grau, complexidade e responsabilidade do agente, que vai poder exercer cumulativamente a atividade de professor com a carga horária máxima de 60 horas. O Rio de Janeiro começa, nesta segunda-feira, o recenseamento obrigatório para todos os 455 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas nascidos em março. De acordo com o governo do Rio, o processo deve ser feito até o dia 25 deste mês. O recadastramento começou a ser feito em novembro de 2018. Os nascidos em abril devem aguardar o próximo mês. O recenseamento afeta ainda cargos comissionados, contratos temporários, funcionários de empresas, de autarquias e órgãos da administração indireta. O procedimento pode ser realizado em qualquer agência do Banco Bradesco no país, sempre nos dias úteis, de 11 a 25 do mês de aniversário da pessoa. Olá, Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Como parte das atividades que marcam o Mês da Mulher, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro promove hoje uma atividade na Praça 15, atrás do Palácio Tiradentes. Acontecem apresentações de balé, dança, exposições e atendimento gratuito jurídico e de saúde em tendas montadas na praça. A ação vai até às duas e meia da tarde. Logo após, às três horas, acontece no plenário da LERJ a 16ª edição do Diploma Mulher Cidadã Leolinda de Figueiredo Doutro, que vai homenagear 14 mulheres que, de alguma forma, contribuíram com a luta pelos direitos femininos. O novo Teatro Petro Rio das Artes na Gávea está com inscrições abertas para oficinas gratuitas de interpretação para crianças e jovens de 8 a 16 anos. Com oito meses de duração, as aulas vão resultar em uma montagem em ponto juvenil que vai ser encenada no palco do próprio teatro. As aulas começam em abril, sempre aos sábados, em dois horários, de 9h30 às 11h da manhã e de 11h30 à 1h da tarde. As inscrições podem ser feitas através do e-mail O interessado precisa informar o nome completo, data de nascimento, endereço e telefone de contato. A lista de selecionados vai ser divulgada através das redes sociais do teatro. E termina no próximo domingo, no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, a exposição Riposateve. A mostra é uma remontagem de uma instalação que o arquiteto e urbanista Lúcio Costa abriu na Atrienal de Milão de Arquitetura, em 1964. Como o tema era tempo livre, a montagem reúne 28 redes, violões e plantas no espaço em que o público pode usufruir e participar ativamente da obra. O museu funciona de terça a domingo, das 10h da manhã às 6h da tarde. Às quartas-feiras, a entrada é gratuita. O endereço é Mirante da Boa Viagem, em Niterói. E para fechar o Cultura e Lazer de hoje, acontece amanhã, no Teatro Rival, um tributo a Elvis Presley com a banda The Burning Love. Elvis é dono de hits internacionais como Trouble, Fever, Sylvia, Love Me Tender e diversos outros hits que marcaram diversas gerações. A proposta do espetáculo é montar um projeto que respeitasse o legado deixado por Elvis Presley para focar na reprodução mais fiel possível dos arranjos consagrados pelo rei do rock. O ingresso custa R$ 30,00 para os 100 primeiros pagantes e R$ 50,00 para os demais. O show tem início às 7h30 da noite. O Teatro Rival fica na rua Álvaro Alvim, número 33, no centro do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Obrigada, Jade. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu nublado. A umidade relativa no ar é de 84%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado e agora, na ilha do governador, 28 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Após o recesso de carnaval, os deputados retomam os trabalhos esta semana, com a expectativa de instalação da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para dar início à tramitação da proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, disse que espera instalar nesta quarta-feira as 12 principais comissões permanentes da Câmara, inclusive a CCJ. A proposta ainda vai passar por uma comissão especial antes de seguir para o plenário, onde precisa ser aprovada por três quintos dos deputados em dois turnos de votação. Maia reforçou que os partidos esperam o envio do projeto de lei que altera o regime previdenciário dos militares, para que tramite de forma conjunta com a PEC. Ainda no Congresso, um projeto de lei que protege as finanças de municípios impactados por rompimentos de barragens e que deixa mais claras regras de responsabilização civil, penal e administrativa dos causadores de tragédias ambientais, avança rapidamente no Senado Federal. A proposta foi aprovada às vésperas do Carnaval por unanimidade na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e na Comissão de Meio Ambiente e seu parecer final aguarda para ser lido em plenário. O projeto foi apresentado pela senadora Leila Barros, do PSB, mas o texto inicial foi modificado após negociações que levaram à incorporação de sugestões de outros parlamentares. O novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fará o primeiro discurso oficial nesta quarta-feira, na cerimônia de transmissão de cargo. O evento está marcado para as três da tarde. A solenidade terá a presença de autoridades como o ministro da Economia, Paulo Guedes, e de convidados do mercado financeiro. Depois de terem a indicação aprovada pelo Senado no último dia 26, Campos Neto e os novos diretores de política monetária, Bruno Serra Fernandes, e de organização do sistema financeiro, João Manuel Pinho de Mello, tomaram posse no último dia 28. Campos Neto foi empossado em uma reunião privada no Palácio do Planalto. Os diretores receberam o cargo na tarde do mesmo dia no Banco Central. O acidente vascular cerebral e as doenças cardíacas estão matando menos as mulheres com idade entre 30 e 69 anos no país. Um estudo do Ministério da Saúde mostra que no período de 2010 a 2016, a taxa de óbitos por AVC caiu 11%. E por doenças cardíacas, essa taxa ficou em 6,2 pontos percentuais. Segundo dados do Estudo Saúde Brasil 2018, o índice para o acidente vascular caiu de 39,5 para 35,2 óbitos por 100 mil habitantes do sexo feminino. As doenças cardíacas apresentaram queda de 55 para 51,6 óbitos por 600 mil. O Ministério da Saúde tem um plano de ações estratégicas para o enfrentamento dessas doenças. O projeto tem como uma das principais ações a expansão da atenção básica. As famílias de baixa renda de cidades de até 50 mil habitantes vão ter acesso a mais financiamentos do Minha Casa Minha Vida. O banco aumentou o valor de imóveis financiados para as faixas 2 e 3 do programa habitacional. Paralelamente, a instituição elevou o valor do subsídio para a faixa 2 em cidades de até 20 mil habitantes. Nessas localidades, o teto do financiamento passou de R$ 95 mil em todas as regiões para os mesmos valores dos municípios com até 50 mil moradores, que giram em torno de R$ 110 mil. As novas regras foram publicadas em instrução normativa do Ministério do Desenvolvimento Regional. No Rio de Janeiro, 11 horas e 38 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Lohane Alvim. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? A varredura em mais de 2 milhões de redes domésticas revela nova vulnerabilidade nas casas inteligentes de brasileiros, de acordo com um estudo da Avast. 66% dos roteadores domésticos no Brasil estão vulneráveis. Caixas de mídia, câmeras de segurança e impressoras estão entre os dispositivos domésticos mais vulneráveis. A Avast, líder global em produtos de segurança digital, anunciou que 45% das residências inteligentes no Brasil têm mais de 5 dispositivos conectados e 44,89% dessas casas digitais contêm pelo menos um dispositivo conectado vulnerável, colocando a rede doméstica em risco de ataques cibernéticos. E o analista Ming-Chi Kou, conhecido pelas informações sobre a Apple, revelou a previsão onde indica que a empresa lançará óculos de realidade aumentada no final de 2019 ou início de 2020. Ao que parece, esta será a derradeira aposta da Apple na área de realidade aumentada, sendo que o equipamento ainda será altamente dependente do iPhone. Enquanto os óculos servirão como ecrã, o smartphone ficará encarregado de todo o poder de processamento necessário. E a japonesa, Keine Tanaka, de 116 anos, amante das matemáticas e que considera o melhor momento de sua vida é o agora, foi confirmada como a pessoa mais velha do mundo. O anúncio foi feito pelo Guinness Book. Keine nasceu no dia 2 de janeiro de 1903, ano em que os irmãos Wright fizeram o primeiro voo motorizado da história, início da aviação moderna. Conhecido pela alta expectativa de vida de seus habitantes, o Japão pode se orgulhar de ser o país com a população que mais vive, incluindo Jerôme Kimura, que faleceu em junho de 2013, aos 116 anos e que ostenta o recorde de longevidade masculina, assim como Masazu Nonaka, falecido em janeiro deste ano, com 113 anos, quando era o homem mais velho do mundo. E a gigante das mídias sociais, o Facebook, anunciou que vai excluir grupos e páginas que espalham informações falsas sobre vacinas na plataforma. A empresa não informou, no entanto, quando as medidas começam a funcionar na prática. A rede social, fundada por Mark Zuckerberg, é a mais popular do planeta, com aproximadamente 2 bilhões 270 milhões de perfis, conforme dados divulgados pela empresa de pesquisas Estatista. O Brasil é o terceiro país com mais usuários na plataforma, com cerca de 130 milhões. Segundo o informe, a companhia procura formas de dar às pessoas informações mais precisas de organizações especializadas em vacinas no topo dos resultados de buscas relacionadas, em páginas que discutam um tema e em convites para participar de grupos sobre o assunto. E essas foram as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje. Até a próxima! Até a próxima, Lohane! Até a próxima, Lohane! Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 3,8490 para a compra e a R$ 3,8497 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3274 para a compra e a R$ 4,3298 para a venda. O valor do salário do salário mínimo é de R$ 9,98. A inflação de fevereiro, medida pelo IPC, índice de preços ao consumidor, foi de 0,54%. A Abovespa opera em alta de 0,65%. O primeiro-ministro do Peru, César Villanueva, apresentou sua renúncia ao presidente Martim Vizcarra. Essa decisão pode provocar uma reorganização do governo no momento em que cai a popularidade da presidência. É tradição no Peru que todos os ministros coloquem seus cargos à disposição quando ocorre a demissão do premier, encarregado da coordenação entre os membros do gabinete e das relações do executivo com os outros poderes do Estado. Círculos políticos especulam que a demissão também está ligada à queda de popularidade de Vizcarra, cuja aprovação ainda é superior a 50%. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, revelou sua agenda para as negociações com a oposição, em que descarta uma antecipação das eleições e oferece a libertação de pessoas presas durante protestos contra o governo. As medidas são anunciadas no momento em que o diálogo vive um impasse. Ortega divulgou suas propostas para a negociação com a opositora Aliança Cívica pela Justiça e Democracia, com a qual busca-se por fim a crise que o país enfrenta desde o ano passado. Imediatamente depois, a aliança, que reúne estudantes, camponeses, empresários e a sociedade civil, disse que iria reconsiderar sua permanência na mesa de diálogo. A Organização dos Estados Americanos prevê mais de 5 milhões de imigrantes da Venezuela em 2019. De acordo com este relatório, este fluxo migratório é equiparado aos provocados por guerras, como a da Síria e do Afeganistão. O Grupo de Trabalho sobre Imigrantes e Refugiados Venezuelanos, criado em setembro por iniciativa do secretário-geral Luiz Almagro, apresentou um panorama sombrio em seu relatório preliminar. Se permanecer a atual tendência, o total de imigrantes e refugiados venezuelanos pode chegar até 8,2 milhões no final de 2020. O relatório revela que 87% dos lares venezuelanos estão abaixo da linha de pobreza, contra 50% em 1996. Mais de 15 mil pessoas foram às ruas de Moscou neste domingo, em protesto contra um projeto de lei que pode levar a uma cortina de ferro online na Rússia. Aprovada em primeira votação pela Câmara Baixa do Parlamento Russo, a lei basicamente proíbe que o tráfego de internet no país seja redirecionado para servidores externos. O governo Vladimir Putin defende a medida como de interesse de segurança nacional. Seus opositores veem nela uma janela para aumentar a censura a vozes contrárias ao mandatário russo. A lei foi rotulada pelos críticos como a mais recente tentativa do Kremlin de controlar o conteúdo online e muitos temem que o país esteja no caminho para isolar completamente sua rede. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja pedir 8,6 bilhões de dólares no orçamento de 2020 para financiar o muro que quer construir na fronteira com o México. A afirmação foi feita pelo assessor econômico de Trump, Larry Kudlow. De acordo com o jornal Washington Post, no orçamento para o ano fiscal de 2020, Trump quer alocar 5 bilhões de dólares do orçamento do Departamento de Segurança Interna e 3,9 bilhões do Pentágono para o projeto de fronteira. Esses fundos se somariam ao financiamento emergencial de 6,7 bilhões de dólares previstos de acordo com a Declaração de Emergência Nacional, que foi anunciada em 15 de fevereiro. No Rio de Janeiro, 11 horas e 46 minutos. Giro de Repórteres Mulheres recebem 20,5% a menos que homens. O repórter Rafael Costa tem mais informações. O rendimento médio de uma mulher ocupada com idade entre 25 e 49 anos é 20,5% inferior ao do recebido por um homem. É o que aponta um levantamento feito pelo IBGE e divulgado nesta sexta-feira, data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher. Enquanto os salários das mulheres chegam a R$ 2.050, o salário médio recebido por homens na mesma faixa etária é de R$ 2.579. Em uma análise de salário por hora, o valor médio por mulher é de R$ 13, enquanto os homens recebem R$ 14,20. Apesar do resultado ainda desigual, o índice já traz uma melhora com relação aos números apresentados na edição anterior. Na época, o rendimento médio de uma mulher ocupada correspondia a 78,3% do montante recebido por um homem. A pesquisa ainda revela que, com o avanço das idades, cresce a diferença. Em 2018, as mulheres com idade entre 25 e 29 anos recebiam cerca de 86,9% do total do salário de um homem. Na análise entre o grupo dos 40 aos 49 anos, o montante cai para 74,9%. A justificativa, segundo o Instituto, está na redução média da jornada de trabalho. Entre as categorias de trabalho, a participação das mulheres nos afazeros domésticos ainda é dominante, com 95%. Professoras de ensino médio vêm na sequência, seguido de trabalhadoras de interior de edifícios, escritórios, hotéis e outros estabelecimentos. Reportagem Rafael Costa. Bolsonaro espera que reforma da Previdência não seja desidratada pelo Congresso. Mais informações com o repórter Marquesan Araújo. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre vários assuntos. Um deles foi a nova reforma da Previdência. A respeito do tema, Bolsonaro disse que o Congresso Nacional é soberano para discutir e alterar o texto enviado pelo governo, mas afirmou que espera que a reforma não seja desidratada pelos parlamentares. Nos 20 minutos em que esteve ao vivo na internet, o presidente também comentou a declaração polêmica dada em evento no Rio de Janeiro. Na ocasião, Bolsonaro falou que democracia e liberdade só existem quando as Forças Armadas assim as querem. Para esclarecer a frase, ele explicou que falou de improviso para uma tropa qualificada e que nela não há nada de polêmico. Destacou ainda que foi para estimular que as Forças Armadas continuem fazendo o papel de guardiões da democracia. Outro assunto comentado pelo presidente foi a intenção de aumentar a validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos. Além disso, afirmou que pretende acabar com as barreiras ou lombadas eletrônicas nas estradas do país. De acordo com Bolsonaro, viajar sem levar uma multa é algo quase impossível. Apesar da diversidade de assuntos, Bolsonaro não comentou sobre temas polêmicos, como o vídeo com o conteúdo pornográfico postado por ele no Twitter e as candidaturas laranjas envolvendo membros do seu partido, o PSL. Esta foi a primeira live de Bolsonaro depois que ele tomou posse como presidente da República. Outra promessa feita por ele é a de que fará transmissões pelo Facebook todas as quintas-feiras. Reportagem Marquesan Araújo. NASA confirma a primeira missão no espaço comandada apenas por mulheres. E o repórter Cristiano Carlos tem mais detalhes. A Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, confirmou que vai realizar uma missão no espaço comandada pela primeira vez apenas por mulheres. As astronautas Cristina Koch e Annie McLean vão participar de uma caminhada externa na Estação Espacial Internacional para instalação e substituição de baterias. Durante a caminhada pelo espaço, as duas cosmonautas vão ser orientadas da Terra por outras duas mulheres da Agência Espacial Canadense. Normalmente, as equipes de astronautas são compostas por homens e mulheres. No entanto, desta vez, a caminhada no espaço vai ser realizada por uma equipe 100% feminina. A missão das meninas está marcada para o próximo dia 29. Antes, no dia 14, Cristina Koch vai decolar rumo à estação espacial para se encontrar com a parceira, que já está no espaço. A primeira mulher a completar uma caminhada no espaço foi a russa Svetlana Savitskaya, em 1984. Ao todo, de acordo com dados da NASA, cerca de 500 pessoas já estiveram no espaço, mas menos de 11% eram mulheres. Reportagem Cristiano Carlos Combate a fake news pode se complicar com criptografias de apps. Mais detalhes com a repórter Juliana Gonçalves. O diretor da BBC World Service Group, Jamie Angus, alertou que a criptografia de aplicativos como o do WhatsApp pode complicar o combate à disseminação de fake news nas redes sociais. A declaração foi feita após Mark Zuckerberg, dono do Facebook, dizer que vai priorizar mensagens e criptografia por plataformas próprias como o do WhatsApp e o Mensage. O diretor Jamie Angus estará em São Paulo nesta terça-feira para debater o combate às notícias falsas no seminário Beyond Fake News, um projeto global da rede britânica. Segundo ele, os aplicativos de mensagens nunca foram projetados para publicar notícias. Acontece que as pessoas produzem notícias falsas que podem ir para milhões de usuários sem que ninguém do mundo externo sequer perceba que elas são fake. De acordo com Angus, o que preocupa em relação aos aplicativos de conversas é que as conversas são privadas. Na avaliação dele, isso faz com que as pessoas não saibam de fato o que acontece na realidade, a não ser que o fato esteja diante de seus olhos, o que acaba se tornando um grande problema para os veículos jornalísticos. As inscrições para o seminário estão esgotadas, mas ele será transmitido pelo canal de YouTube da BBC News Brasil a partir das 8 horas da manhã, na terça-feira. Reportagem Juliana Gonçalves. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. O Fluminense vence, segue na briga por uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Conta pra gente aí. Exatamente, Adriana. Bom dia pra você. Bom dia, Vânia. Bom dia a todos que acompanham o Grande Jornal Rio Notícias. Pois é, ontem o Fluminense não teve dificuldades e derrotou a equipe da Cabo Friense pelo placar de 2x1. Destaque para o Iane Gonzalez, que marcou o primeiro gol, aliás, o belíssimo gol de vôleio. E o Luciano, na segunda etapa, sacramentou, podemos dizer assim, a vitória do time das Laranjeiras. Sendo que no final, com outro belíssimo gol, Abner descontou para a equipe da região dos Lagos. Com esse resultado, o Fluminense assumiu a liderança do Grupo B da Taça Rio, tem 7 pontos em 3 jogos. E além disso, alcançou a terceira posição no quadro geral do Campeonato Carioca, que segue sendo liderado pela dupla Vasco e Flamengo, ou Flamengo e Vasco, se a gente levar em consideração os critérios de desempate. O Fluminense agora vai ter pela frente o clássico diante do Botafogo no Maracanã. Esse jogo que vai acontecer no domingo, a partir das 4 horas da tarde. Aliás, o Botafogo joga essa noite também, às 8 horas. O time do técnico Zé Ricardo vai ter pela frente o Madureira no estádio Nilton Santos. Dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, o Botafogo é que tem a situação mais complicada. Nas próximas rodadas, o Alvinegro vai ter que vencer três jogos se quiser chegar à fase geral do Campeonato Carioca. E também, claro, ficaria mais facilitada a situação se o time de General Severiano ganhasse a Taça Rio. Então não teria esse problema de se preocupar com os resultados nesta fase inicial. Em relação ao time que deve ir a campo esta noite, podemos ter algumas novidades, como os retornos de Cícero e Gustavo Buchecha entre os titulares, no lugar do Jean e também do jovem Hickson. Já lá na frente, o Rodrigo Pipão vai ceder o espaço para o Gustavo Ferrarense. Com isso, o time do Botafogo deve ir a campo esta noite com Diego Cavalieri no gol, Marcinho na lateral direita, a dupla de zaga com Marcelo Benevenuto e Gabriel, e o Jonathan, o jovem Jonathan, na lateral esquerda, melhor dizendo. No meio campo, tem o Gustavo Buchecha, o Cícero, junto com o Léo Valencia. E lá na frente, o Eric, Gustavo Ferrarez e Kiesa. Repetindo, Botafogo e Madureira hoje, oito horas da noite, no estádio Newton Santos. Vamos falar agora do Flamengo. O Flamengo que joga na quarta-feira contra a LDU, pela segunda rodada do Grupo 4 da Libertadores. Para esta partida, o técnico Abel Braga pode não contar com o Vitinho. O Vitinho que saiu lesionado no clássico com o Vasco da Gama. Vai passar por exames hoje no treinamento, para saber se vai ter condições de entrar em campo. Na verdade, o Vitinho já é reserva, mas sempre é utilizado pelo técnico Abel Braga, o que já seria um desfalque tanto, não só para a Libertadores, mas também na fase final do Carioca. Pois o Flamengo vem buscando utilizar equipes alternativas, como fez no último clássico diante do Vasco, no qual terminou em um a um, com aquele lance polêmico, que até que eu cheguei a comentar mais cedo no Manarrio, sobre o Rodinei, que acabou perdendo o gol. Eu não sei se ele perdeu o gol, se o Danilo Barcelos tirou, tem essa dúvida do milênio. Mas, no lance seguinte, o Vasco conseguiu arrancar um pênalti, pênalti bem marcado, por sinal, que resultou na cobrança do Max Lopes. Falando no Vasco da Gama, o Max Lopes, ele tomou o terceiro cartão amarelo no mesmo jogo com o Flamengo. Não vai poder atuar contra o Cabo Friense, já no outro domingo, pela quarta rodada da Taça Rio. Esse jogo vai ser no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Mas, para a alegria do torcedor Cruz Maltino, ele não é problema para o jogo de quinta-feira, contra o Havaí, pela Copa do Brasil. Então, ele vai poder atuar normalmente. Falando do Campeonato Carioca, tivemos algumas partidas, que movimentaram a terceira rodada, melhor dizendo, do segundo turno do Campeonato Estadual. Lembrando que, nesse momento, o Flamengo lidera a sua chave. O Fluminense lidera também são... As duas equipes são líderes dos seus grupos. O Fluminense líder do grupo B com sete pontos. A Traje do Volta Redonda tem seis. O Vasco tem cinco. E o trio Madureira, português e americano, cada um possui um ponto. No grupo C, o Flamengo lidera com sete. A Cabo Friense e o Bangu estão dividindo a vice-liderança com seis. A equipe da região dos Lagos tem a vantagem devido ao critério de saldo de gols. Temos o Rezende e o Boa Vista com dois pontos. E, atualmente, o Lanterna botar fogo com um ponto, mas com um jogo a menos. As partidas que movimentaram a terceira rodada. O Bangu derrotou o Volta Redonda no estádio Raulinho de Oliveira, na última sexta-feira, por 1x0. No sábado, além do empate entre Vasco e Flamengo, tivemos um outro empate 1x1, envolvendo Portuguesa e Boa Vista, no estádio Moça Bonita. E, ontem, além da vitória do Fluminense sobre a Cabo Friense, Americano e Rezende ficaram no 1x1. Esse é o balanço de mais uma rodada do Campeonato Estadual. E, com esses destaques, eu encerro minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outras notícias esportivas. Até lá! Até amanhã, Adriano! Até amanhã, Adriano! No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Policiais civis do Rio já podem acumular cargo de professor. Rio de Janeiro inicia recenseamento obrigatório para servidores nesta segunda-feira. Relatório mostra queda nos casos fatais por AVC entre mulheres de 30 e 69 anos no Brasil. Caixa Econômica Federal aumenta o valor de imóveis financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Russos protestam contra o projeto que pode censurar internet no país. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai solicitar verba para a construção de muro na fronteira com o México no ano que vem. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Adriana Souza, Ivânia Barbosa, reportagens Rafael Costa, Marquesan Araújo, Cristiano Carlos, e Juliana Gonçalves, redação Adriano Dias, e Jade Marinho, na técnica Clévia Ferreira, coordenação de jornalismo Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Sorriso na Rio. Grande Jornal Rio Notícias.